Você já imaginou uma atriz falida recebendo uma oferta irresistível de 2 milhões de dólares para fingir ser a namorada de um milionário e espantar suas pretendentes? Em meio a confusões hilárias, segredos reveladores e uma avó decidida a casar o neto, nossa protagonista embarca em uma aventura que vira sua vida de cabeça para baixo. Fique ligado para descobrir como essa história inusitada se desenrola. E promete te prender do início ao fim. Seja bem-vindo ao canal dos filmes nostálgicos. Antes de começar a história já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força, valeu! Um cara promete a uma atriz falida 2 milhões de dólares para fingir ser sua namorada. A modesta beleza não deve apenas afastar as fãs, mas também causar uma terrível impressão na avó dele que sonha em casar seu neto. A atriz finge ser uma garota terrível, mas desde o primeiro minuto tudo sai fora do plano. Jang, de 25 anos, é uma jovem atriz coadjuvante que chega para mais uma audição. Tentando se preparar para seu papel, a garota usa maquiagem para criar a aparência de uma mendiga. Como exigido pelo produtor, de repente um jovem estaciona ao lado dela e o faz tão perto que ela não consegue abrir a porta. A garota bate a porta contra o carro do cara e acidentalmente o arranha. Depois disso, ela tenta chamá-lo e pedir para ele mover o carro. O cara para por um momento, mas apenas para se olhar e arrumar o cabelo. Ele está usando fones de ouvido, então não ouve os gritos da atriz e segue com seus afazeres. Ela tenta recuar, mas uma van para trás dela, bloqueando completamente o carro da garota. Ela, incapaz de sair, ela se atrasa para a audição e discute com o produtor ao telefone, perdendo a oportunidade de ganhar algum dinheiro. Pouco depois, o cara volta e entra em seu carro para ir embora. Sonhando em dizer tudo o que pensa, Shia corre atrás do carro e bloqueia seu caminho. Leo é um homem rico que vê a garota como uma mendiga sem lugar para viver. Com pena, ele oferece algum dinheiro, mas a garota diz que não precisa disso. Ela explica que não é uma mendiga, mas que está usando maquiagem para entrar no personagem. Shia expressa suas queixas ao cara, mas ele nota um arranhão na maçaneta da porta. A garota se desculpa, mas Leo a olha com desprezo, o que faz com que ela sonhe em se vingar novamente. Um pouco depois, Shia está dirigindo pela cidade e nota o cara na companhia de uma garota sentada em um café. Fingindo ser uma faxineira, a atriz se aproxima do casal e ouve a conversa. Tendo aprendido o nome do cara, ela se joga nos braços dele e afirma que ele é um fraudador que a roubou e a abandonou. Acreditando nas palavras da modesta atriz, a garota termina com o Leo e joga um copo de bebida em seu rosto antes de sair imediatamente. Shia fica satisfeita consigo mesma, acreditando que arruinou a vida pessoal do cara. Leo a agradece por sua ajuda, já que ele só foi ao encontro por causa de sua avó, que o obriga a procurar uma noiva. À noite, Shia conversa com uma amiga e descobre que haverá outra audição em breve, para a qual ela poderia se inscrever. Pouco depois, ela está parafusando uma lâmpada no pátio e encontra Leo, que veio até ela para discutir um assunto de negócios. O cara é neto de uma mulher rica e bem sucedida que sonha com bisnetos. Ela está procurando uma garota para seu neto há vários anos e o obriga a se casar o mais rápido possível. Mas Leo não está pronto para isso. Ele pede a Shia que finja ser sua namorada e desencoraje o desejo de sua avó de procurar alguém, prometendo 2 milhões de dólares por isso. Sem pensar muito, ela aceita uma oferta tão tentadora. Tentando ser uma namorada terrível, ela chega à casa da avó de bicicleta e quase a atropela. O comportamento de Shia é extremamente escandaloso, e parece que a mulher está muito irritada com ela. O casal se alegra com seu breve sucesso, e Shia continua a desempenhar o papel da garota assustadora. Durante o almoço, ela finge ter problemas de sistema nervoso e motor das mãos. A garota literalmente não consegue comer, devido às suas mãos tremendo muito. Pouco depois, ela finge estar bêbada e levanta a mão para o cara, continuando a agir conforme o plano. Parece que a avó está prestes a expulsá-la da casa de uma vez por todas. Mas em vez disso, a velha senhora aprova a escolha do neto, e dá à Shia cosméticos caros, roupas e bolsas de marcas famosas. Além disso, a avó reservou um quarto de hotel para um encontro romântico. Quando Léo está sozinho, ele pede à Shia para cuidar dele, e informa que eles assinaram um contrato que ela deve cumprir. Notando sua avó por perto, o casal troca de lugar, e o namorado já está cuidando de Shia. Percebendo que ele tem muito medo da avó, e não quer aborrecê-la, ela começa a chantagear o cara, e pede que ele a leve para um passeio nas costas dele. Durante o jantar, ela o alimenta com grama em vez de carne, o que realmente irrita o cara. Tentando se vingar da beleza, ele decide tratá-la com durião fedorento, causando-lhe vômitos. Vendo isso, a avó tira conclusões precipitadas, assumindo que a garota está grávida. Léo tem que obedecer em tudo, já que Shia se comunica constantemente com a velha senhora por videochamada. Em algum momento, o cara se cansa da escravidão, pela qual também tem que pagar. Ele oferece cancelar o contrato, quando de repente a avó entra no quarto. Shia salva a situação e faz isso para o cara, de modo que a velha senhora não suspeite de nada. Para ela, é uma farsa, mas Léo faz isso para a garota pela primeira vez, então ele começa a ter sentimentos especiais por ela. No fim de semana, o casal sonha em escapar da casa da avó, para dar um tempo um do outro, mas a velha senhora os obriga a cuidar do irmão mais novo de Léo. Shia dá atenção ao garoto, mas ele é provocado por um vizinho na rua. Enquanto protege o irmão mais novo de Léo dos Valentões, Shia borrifa o vizinho, e sua mãe com uma pistola de água. Enfurecidos, um grupo de adolescentes e seus pais começam a atacar o jovem casal. Léo e Shia, como heróis de um filme americano de ação, se armam com pistolas de água, e começam uma batalha desigual com seus oponentes, resultando em uma vitória espetacular. À noite, o casal continua a cuidar do garoto, e em algum momento, suas mãos se tocam. A avó volta para casa e o garotinho empurra seu irmão, fazendo-o cair sobre Shia. O casal sente atração um pelo outro novamente, mas lembra que tudo é apenas fingimento e atuação. Pouco depois, Léo se assusta ao ver a garota em um traje de barata. Ele zomba dela, e isso ofende Shia, pois ela espera conseguir um papel menor, e está disposta a fazer qualquer coisa para ganhar um pouco de dinheiro para se sustentar e a sua família. Na manhã seguinte, ele leva a atriz ao set de filmagem, e abaixa o teto do carro para que os transeuntes riam dela. Durante as filmagens, o protagonista do futuro filme bate em Shia várias vezes, humilhando-a desafiadoramente. Logo, Léo aparece no set, e choca os presentes, pois ele é um milionário famoso que todos conhecem. O protagonista acredita que o homem bonito quer conhecê-la, mas Léo a empurra, e ajuda Shia a se levantar. Ele viu como ela entrou no personagem, e se esforçou pelas crianças, então não quer que ninguém a ofenda ou humilhe. A garota continua participando das filmagens e não percebe que sua mãe a chamou. Vendo as chamadas e mensagens perdidas, Shia se apressa para um encontro em um restaurante. A mãe acredita que sua filha se tornou uma atriz famosa, pois ela está usando roupas caras e um motorista pessoal. Acontece que Léo viu as mensagens antes, e conheceu a mãe da garota, fingindo ser seu motorista. Ele a trouxe para um restaurante caro, e garantiu que ela causasse uma boa impressão na mãe. Os visitantes do restaurante reconhecem a garota, e pedem seu autógrafo, o que deixa sua mãe muito feliz. Logo, fica claro que hoje é o aniversário de Léo e o restaurante foi preparado para ele, e os visitantes são seus amigós. Apesar do aniversário, o cara fez de tudo para agradar Shia e sua mãe. A garota continua a interpretar papéis menores, e nota um ex-namorado que se tornou um ator famoso. Vendo Shia, ele tenta restabelecer a comunicação e deixa seu cartão, mas a garota está enojada pelo cara e seu ego. À noite, ela decide encontrá-lo, e se prepara para impressioná-lo. O cara tenta tocá-la, mas Léo aparece e proíbe, declarando que Shia é sua namorada. O ator ofendido decide reclamar do estranho ao produtor, mas Léo é conhecido por todos porque é um milionário. Como resultado, o ator fica sem trabalho, e o casal vai para casa. No elevador, Léo admite que sente simpatia pela garota, mas não entende o que fazer com isso. Shia percebe que está se apaixonando pelo cara, pois ele se comporta como um verdadeiro cavaleiro. À noite, há um comercial de inverno na TV, e Léo vai para seu apartamento. A avó informa a Shia que os pais do cara sofreram um acidente de carro devido à neve. Então, ele odeia o inverno e as precipitações. Tentando apoiá-lo, Shia usa um traje quente e dá ao cara uma bola de cristal de neve, ajudando-o a superar seus medos de infância. Pouco depois, ele a agradece pela ajuda, e em vez de dar um tapa na testa dela, acaricia o rosto da garota Nen. Pela manhã, o casal passeia pela praia, e Shia encontra um antigo colega de classe. O cara mostra grande interesse nela, e sugere que vão a um restaurante tomar café da manhã. Léo não se afasta deles, lembrando várias vezes que Shia é sua namorada. Apesar disso, o colega continua a cortejar Shia, e tenta comprar-lhe sapatos. Mas Léo os experimenta, tentando arruinar o momento romântico. Pouco depois, o colega dá a ela dois ingressos para um festival de cinema, e Shia abandona o irritante Léo, para que ele não atrapalhe sua comunicação com o velho conhecido. À noite, o cara volta para a casa de mau humor, mas vê que Shia já está em casa há muito tempo, e a abraça com força. Na manhã seguinte, Léo adoece e perde a consciência. O médico informa que o cara está muito doente, e precisa de cuidados constantes. Na verdade, ele tem um leve resfriado, mas pagou ao médico para mentir para Shia. Tentando ser uma namorada atenciosa, Shia ajuda Léo a lavar o cabelo e a comer é. Paíscas de afeição mútua continuam a voar entre eles, mas o casal tem medo de quebrar os termos do contrato. À noite, Léo adormece com o brinquedo favorito da garota nos braços, e pede que ela fique ao seu lado. Shia deseja acariciá-lo, e Léo abre os olhos para retribuir o carinhão. Parece que estão prestes a ser felizes, mas há uma batida forte na porta. Amigos de Léo aparecem na porta, informando que os pais deles estão falidos, então Léo e Joe não têm onde morar. Shia mal consegue conter sua raiva, e fica com ciúmes da amiga de Léo, que está de cadeira de rodas, acreditando que ela quer chamar a atenção dele. Pouco depois, Shia ouve uma conversa entre o irmão e a irmã, acreditando que estão enganando Léo para tirar dinheiro dele. A garota usa uma agulha, e espeta Léo na perna, mas ele não reage de forma alguma. Ela conta isso ao namorado, mas ele não acredita, fazendo-a decidir deixar a casa. A avó encontra Shia e sugere que saiam para fazer compras, e distrair a mente dela dos problemas por um tempo. À noite, Léo encontra a garota e a avó, informando que conseguiu expor os trapaceiros. Léo realmente pode andar, e estava apenas tentando obter pena dele para conseguir dinheiro. Ele briga com seus amigos e pede desculpas à Shia, depois o casal se abraça. A avó fica tão feliz pelo casal que tem um ataque cardíaco, e acaba no hospital. Logo, Joe aparece lá, tendo encontrado o contrato entre Léo e Shia. Ela está pronta para expô-los, e começa a chantagear a garota para conseguir o que queriam. Sem explicar nada ao cara, Shia deixa a casa dele. Ela sinceramente ama o cara, mas não pode ficar com ele. Então bebe com uma amiga, e participa de um filme onde chora constantemente. Pouco depois, Léo tenta abraçar Shia, mas a avó é contra o relacionamento deles, pois quer ver seu neto ao lado de Shia. Ela descobre sobre o pacto deles, mas considera isso um detalhe insignificante, pois viu que seus sentimentos são sinceros e reais. Léo pede desculpas à garota, e oferece fazer um novo contrato, segundo o qual eles serão um casal feliz pelos próximos sem a nós. A mãe de Shia ouve isso e proíbe o casal de se encontrar, pois não confia no cara e em suas intenções nobres. Léo tenta mudar a opinião e a atitude da mulher. Então, aparece na casa dela e tenta ajudar com as tarefas domésticas. Ele quase incendeia a cozinha e rasga um cobertor acidentalmente, pois não sabe lidar com as tarefas domésticas. Léo se torna um desastre ambulante, mas está disposto a fazer qualquer coisa para ficar perto da garota. A mãe testa a seriedade das intenções dele e pinta a cabeça do cara de verde, mas ele continua a perseguir Shia e distribui panfletos convidando as pessoas para o salão de beleza. Percebendo que ele realmente ama sua filha, a mãe lava a tinta do cabelo do cara e permite que ele namore Shia. Sentindo os toques gentis da mulher em sua cabeça, Léo se lembra de sua mãe e informa que gostaria de se casar com a filha dela. Ao ouvir isso, Shia espera ansiosamente pelo anel de noivado e a proposta, mas o cara demora. Em um restaurante, ela ouve se ajoelhar e estender a mão. Mas acontece que Léo está apenas amarrando os cadarços. Shia procura o anel de noivado na sobremesa e assume que o bolo é para eles, mas o presente esperado não está em lugar nenhum. Irritada, Shia discute com Léo e sai. Logo um produtor liga para ela e a convida para um pequeno papel, mas ela precisa aparecer no set em breve. Shia vai à gravação do comercial e veste uma roupa de princesa. Segundo o enredo, ela deve deitar e fingir estar dormindo até que o príncipe a beije. Léo aparece no set vestido como o príncipe que beija a garota e lhe dá um anel de noivado. A equipe pede que ela diga sim, e ela percebe que tudo foi uma encenação especificamente para pregar uma peça nela e preparar uma surpresa. Shia concorda em se tornar a esposa de Léo e o casal se abraça. Pouco depois, eles informam a mãe e a avó sobre o casamento iminente. Nesse momento, Shia vomita e fica claro que ela está grávida, e o casal logo terá um bebê juntos. A moral divertida da história deste filme é, às vezes, a melhor maneira de encontrar o amor verdadeiro é fingir ser alguém que você não é. Mas cuidado, porque você pode acabar apaixonado de verdade e descobrindo que o amor não segue roteiros predefinidos. A moral divertida da história deste filme é, às vezes, a melhor maneira de encontrar o amor verdadeiro é fingir ser alguém que você não é. Mas cuidado, porque você pode acabar apaixonado de verdade e descobrindo que o amor não segue roteiros predefinidos. Bom, essa foi a minha análise do filme My Dear Little Enemy. Comenta o que achou dessa linda história e se quer ver mais filmes como este. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!